Foi deflagrada nessa quarta-feira, na região Nordeste Mineira, uma operação de combate a crimes cibernéticos. A ação, desencadeada pela Polícia Civil, é realizada na cidade de Ouro Verde de Minas. A gente tá vendo a movimentação aí, né, das equipes policiais, né? E o Fantoni Peço tá chegando aqui pra repercutir a operação no Nordeste Mineiro. É, a turma fica atrás do computador ou de um celular, achando que pode cometer crime, né, Fantoni? A polícia tá no encalço. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicomédius, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. E aí, Nicomédius, você imagina que pessoas, duas pessoas de Ouro Verde de Minas, estão, olha, são suspeitas de aplicar golpes pela rede mundial de computadores no Rio Grande do Norte? Pois é, foi o que aconteceu. A polícia do Rio Grande do Norte fez os levantamentos, identificou os dois suspeitos em Ouro Verde de Minas, a 54 quilômetros de Teoflotone, e aí estabeleceu uma parceria com a Polícia Civil pra poder, aqui em Minas Gerais, especificamente em Teoflotone, que tem uma delegacia competente de investigação de crimes cibernéticos. e aí os policiais foram até a cidade de Ouro Verde de Minas na manhã de hoje, cumpriu dois mandatos de prisão, dois mandatos de busca e apreensão, recolheram os dois suspeitos, mais material que foi encontrado nos imóveis para comprovar os crimes, e agora essas pessoas vão ficar à disposição da Justiça, até que uma equipe, ou até que a equipe responsável pela investigação, desloque do Rio Grande do Norte até Teoflotone, para poder receber os presos e também os materiais que foram apreendidos em Comédia. Vale ressaltar que a gente não pode dar muitos detalhes, porque essa investigação ainda está em curso ainda, ela não é de competência da delegacia em Teoflotone, ela é do Rio Grande do Norte, então nós vamos ter que aguardar as autoridades, a polícia potiguar chegar até Teoflotone para poder dar detalhes. Como é que acontecia isso? Pessoas em Ouro Verde de Minas aplicavam golpes pela rede mundial de computadores, golpes, crimes cibernéticos no Rio Grande do Norte, Nicomédias, a coisa está ficando sem fronteira, hein? O pior de tudo, Fontone, é o sujeito que fala assim, eu vou pegar Rio Grande do Norte, que eu estou aqui em Ouro Verde de Minas, vou cometer um crime através da rede social lá, da rede mundial de computadores lá, da internet, e ninguém vai descobrir, porque está longe. Aí tem o IP, que é a identidade do equipamento, tem o e-mail, que é a identidade do telefone celular, fica tudo registrado, fica tudo registrado. Cada navegada que você dá, meu amigo, está guardado em algum lugar aí, tem alguém que tem acesso. Hoje todo mundo sabe da vida da gente, ainda mais esses três de rede social aí, rede social, de internet, de WhatsApp, é golpe não sei de quê, é clonagem de anúncio de carro, e vai aplicando, vai aplicando. A legislação no Brasil está sendo aperfeiçoada, desde os anos 2000 aí, nessa esfera de crime cibernético. Tem evoluído, a aparelhagem tem sido melhorada, o aparelhamento das polícias, e a conexão entre elas, porque a polícia potiguar, como disse o Fantônia, mandou a turma de Minas, só dá uma moral para nós aí, cerca a região aí, que tem alguém daí atuando aqui. Porque a polícia potiguar não pode chegar aqui e atuar. Ela pede autorização da polícia civil de Minas, que deu esse suporte, por isso então o Fantônia não tem aqui as demais informações, porque a cada bote dessa operação, desdobramentos, outros virão.